Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia. A vida com mais estilo. Ovo Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Hoje você vai acompanhar a matéria sobre o ato solene de abertura do primeiro período de estudos acadêmicos do mestrado em Direito Canônico oferecido pela Arquidiocese de Goiânia. E na direção espiritual, uma reflexão sobre a necessidade da prudência na vida cotidiana. Começa agora o nosso Encontro Semanal. Nesta semana, a Arquidiocese de Goiânia realizou a abertura do ano letivo do mestrado em Direito Canônico no Centro Pastoral Dom Fernando. Confira na reportagem com Maria Tereza Lima. Na última quarta-feira, a Arquidiocese de Goiânia viveu um momento importante para a Igreja Católica. O desejo de instituir o mestrado em Direito Canônico foi realizado e contou com a solene celebração de abertura. Dom Levi Bonato, Bispo Auxiliar de Goiânia e Diretor-Presidente da Associação Dom Antônio Ribeiro, fala sobre o objetivo do Direito Canônico. A minha mensagem, então, é esta. O Instituto de Direito Canônico é para ajudar as pessoas. Hoje, o mestrado em Direito Canônico é uma extensão do Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, que é conveniado à Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Durante a cerimônia, o coordenador do mestrado, o padre Cristiano Faria, falou com emoção sobre as dificuldades e agradeceu ao cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, por abrir as portas para a concretização do Instituto Superior de Direito Canônico da Arquidiocese de Goiânia. Não posso deixar de fazer memória de uma peregrinação que Dom Orchitão nos fez a Roma, andando devagar, na verdade. Dom Orchitão subia e crescia as ladeiras da cidade eterna para reuniões que tinham como fim instalar o mestrado em Direito Canônico do Goiânia. A Dom Orani se deve agradecer a simplicidade e a disposição em querer escutar o nosso pedido e abrir as portas da fraternidade que leva para compartilhar os dons com os mais necessitados. A solene abertura para o primeiro período letivo do mestrado em Direito Canônico foi realizada no Centro Pastoral Dom Fernando e presidida pelo cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. O curso, que tem duração de três anos, possui 32 alunos matriculados neste primeiro ano letivo dos estudos acadêmicos. O professor Frei Miseslau fala sobre a importância do mestrado na formação de novos juízes para os tribunais eclesiásticos. Os tribunais e as soluções das causas vão ter o mandamento, porque estão meio retidas nos tribunais por falta de mão de obra. E agora, então, dentro de três, quatro anos, já começa uma primavera para esta área. Os acadêmicos buscam o conhecimento necessário para colaborar nos processos de nulidade matrimonial de suas dioceses. A advogada Raquel Barbosa fala sobre a importância que foi a vinda do mestrado para a Goiânia. Para que eu pudesse ajudar na Câmara Eclesial da minha diocese, diocese de Lusiana, eu preciso buscar o conhecimento do direito canônico a fundo, me aprofundar mesmo. Então, com essa oportunidade, tendo mestrado aqui em Goiânia, foi, assim, uma graça mesmo, uma graça divina, de poder buscar esse conhecimento mais próximo da minha casa, aqui na minha região. Então, realmente, o interesse surgiu na possibilidade de conhecer o código canônico, me tornar uma canonista para ajudar a Câmara Eclesial da diocese de Lusiana. O interesse em se aprofundar nos estudos foi muito além do Centro-Oeste. Padre Eldeir Gomes, da diocese de Porto Nacional, no Tocantins, não encontra dificuldades em se locomover a Goiânia durante os períodos de aula, e fala sobre o seu objetivo após a realização do mestrado. Aprender um pouco mais e ajudar a igreja. Acredito que esse é o objetivo principal de, especializando, nós podemos ajudar ainda mais o povo de Deus. Deus, caritas est, Deus é caridade, diz o apóstolo São João. Deus é caridade. A caridade cristã é amor que transborda de Deus para nós e de nós para os outros. para os irmãos. Não é ter compaixão dos outros, é assumir a vida dos outros, é estar em irmandade com os outros, é sofrer com quem sofre, é se alegrar com quem se alegra. Esta é a caridade que Jesus nos ensinou, e ele é um modelo de caridade, porque se fez homem, quis estar bem perto do homem. Maior caridade não há do que dar a vida pelo irmão. E foi o que fez Jesus. Desde seu nascimento até a sua morte na cruz, foi uma total doação, total dedicação, foi a caridade, assim, explicada e vivida. Deus permita que a gente possa viver na caridade, e vivendo na caridade, alcançar a santidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OVOS JOSIDIT OVOS JOSIDIT Qualidade e saúde para a sua vida Olá, essa é a agenda da Arquidiocese de Goiânia. No dia 8 de maio, acontece o lançamento da Jornada da Cidadania, às 9 horas, no Auditório da Cúria Metropolitana. No dia 19 de maio, vai ser realizado o encontro de crismandos e crismados para toda a Arquidiocese de Goiânia, das 14h às 19h30, no Santuário Sagrada Família. Organize a sua turma na sua paróquia e venha participar deste evento. E no próximo sábado, dia 12, tem reunião mensal de pastoral com o tema Dízimo, no Centro Pastoral Dom Fernando, às 8h30. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos a pergunta da paróquia Jesus de Nazaré, em Goiânia. Oi, padre, tudo bem? Eu queria saber qual a importância da procissão. Obrigado, Thais, pela sua participação. A procissão é um ato de piedade dos fiéis e da religiosidade popular. O senso religioso do povo cristão encontrou em todas as épocas sua expressão em formas diversas de piedade que estão em torno da vida sacramental da Igreja, como, por exemplo, a veneração das relíquias dos santos, visitas a santuários, peregrinações, via sacra, danças religiosas, o santo rosário, as medalhas e, entre elas, também as procissões. Elas se assemelham muito às peregrinações aos grandes santuários, desde a antiguidade. Entre os pagãos, era costume visitar o túmulo dos grandes heróis da história. Para nós cristãos, desde a Igreja Primitiva, se tornou tradição a peregrinação para Jerusalém, na Terra Santa e para Roma. Esse percurso era marcado pelo sacrifício e pelos desafios e pela manifestação da fé dos fiéis. Trazia em si a imagem da Igreja, que peregrina sobre a Terra, em direção ao céu, o nosso fim último, a comunhão com Deus. As procissões são também expressões que prolongam a vida litúrgica da Igreja, mas não a substituem. Como diz o decreto conciliar Sacro Santum Contilium, considerando os tempos litúrgicos, esses exercícios devem ser organizados de tal maneira que condigam com a Sagrada Liturgia. Dela, de alguma forma, derivem. Para ela, encaminhem o povo, pois que ela, por sua natureza, em muito o supera. A religiosidade do povo em seu núcleo é um acerto que responde com sabedoria cristã aos grandes mistérios da existência. A sabedoria popular católica tem uma capacidade de síntese vital, engloba criativamente o divino e o humano, Cristo e Maria, o Espírito e corpo, comunhão e instituição, pessoa e comunidade, fé e pátria, inteligência e afeto. Portanto, a procissão não pode ser considerada uma passeata ou uma manifestação, mas a representação da caminhada do povo de Deus que, tendo Cristo que vai à sua frente, caminha na terra para o seu fim último, ou seja, para a casa do Pai. Relacionado a este tema, você pode assistir ao documentário A Igreja que Caminha, pelo YouTube. Nele você vai conhecer um pouco mais sobre a importância da peregrinação para a vida espiritual de cada fiel. Você também pode enviar o seu vídeo para nós e participar do quadro As Razões da Fé. O número do WhatsApp do Programa Encontro Semanal é 991749290. Mande sua pergunta e tire as suas dúvidas. No quadro Minha Comunidade, você vai conhecer um pouco da história da paróquia São Francisco de Assis do Setor Leste Universitário, em Goiânia. A paróquia São Francisco de Assis possui um extenso trabalho pastoral. A pastoral familiar, catequética, litúrgica, a pastoral do dízimo e pastoral da criança. Frei William Dantas destaca o empenho dos fiéis de manter a comunidade sempre ativa. Desde quando eu cheguei em 2013 para cá, eu tenho visto as lideranças nossas em todas as pastorais, movimentos e grupos. Eles são muito atuantes, muito participativos, têm uma boa formação e nos ajudam muito no trabalho de evangelização através dos trabalhos pastorais. A paróquia São Francisco de Assis, localizada no Setor Leste Universitário, é administrada pelos frades franciscanos. Neste ano de 2018, a província da região de Goiás, Distrito Federal e Tocantins comemora o jubileu de 75 anos no coração do Brasil. Relembrando a história da paróquia, Frei Rogério Constantino explica como foi a escolha do santo padroeiro da comunidade. A paróquia tinha como proposta na planta da fundação da cidade, como patrono, seria São Tomás de Aquino. No entanto, diante das necessidades e da realidade pastoral dessa região aqui, Dom Emanuel, que chamou os frades para que viessem para cá, dos Estados Unidos, entregou essa paróquia aos cuidados dos frades. E logo se viu que São Francisco de Assis, junto aos pobres mais necessitados, seria o padroeiro adequado e ideal. A igreja se preocupa tanto com a parte espiritual quanto com a parte social. Frei William fala sobre o projeto social Paz e Bem, uma iniciativa da paróquia São Francisco de Assis. Nós temos o projeto social Paz e Bem, que acolhe crianças para dar formação, ou seja, básica de informática e também avançada. Temos também curso de línguas, também danças e outros cursos, também transbordando Paz e Bem, que é um trabalho com crochê e outras coisas assim. E, além disso, nós temos também um projeto chamado Sopa Solidária, um trabalho que a gente faz com os moradores de rua, assim, levando sopa uma vez por mês. E esse trabalho é graças a toda a comunidade que faz isso de modo voluntário e gratuito. Servir nesta paróquia tem como eixo norteador as lições franciscanas. É o que nos conta a paroquiana Estela Mendonça. Para mim é muito gratificante, porque São Francisco ensina para a gente uma humildade. Então, a gente tenta vivenciar isso aqui dentro. Embora tenhamos dificuldades também, mas a gente tenta e, com a graça de Deus, conseguiremos. Música Música Povos Josedite, qualidade e saúde para a sua vida. Música Olá, essa é a Agenda da Arquidiocese de Goiânia. No dia 8 de maio, acontece o lançamento da Jornada da Cidadania, às 9 horas, no Auditório da Cúria Metropolitana. No dia 19 de maio, vai ser realizado o encontro de crismandos e crismados para toda a Arquidiocese de Goiânia, das 14 às 19h30, no Santuário Sagrada Família. Organize a sua turma na sua paróquia e venha participar deste evento. E no próximo sábado, dia 12, tem reunião mensal de pastoral com o tema Dízimo, no Centro Pastoral Dom Fernando, às 8h30. Música Na entrevista de hoje, Talita Salgado conversa com o cardeal Dom Oranita Empesta sobre o mestrado em Direito Canônico que se inicia na Arquidiocese de Goiânia em parceria com o Pontifício Instituto de Direito Canônico do Rio de Janeiro, ligado por convênio à Pontifícia Universidade Gregoriana. Dom Oranita, qual a importância da abertura de institutos como o Dom Ribeiro para a expansão do curso de Direito Canônico no Brasil? O Papa Francisco, nos seus documentos sobre a questão matrimonial, ele faz questão que exista uma celeridade no julgamento das questões matrimoniais. Além disso, ele teve umas novas disposições com relação a essas questões para os tribunais eclesiásticos, onde as questões matrimoniais podem ser resolvidas na primeira instância, normalmente, embora a condição existisse também a segunda. Como no Rio de Janeiro nós temos o Instituto de Direito Canônico, já muito antigo, que tem filiais, digamos assim, em outras frentes pelo Brasil. Agora, nós vemos que a Universidade, a qual somos filiados, que é a Gregoriana de Roma, nos autorizou a abrir mais essa frente aqui na região centro-oeste, aqui em Goiânia, para facilitar para a região, para as pessoas, padres, religiosos, religiosos e leigos, que queiram fazer essa pós-graduação e se especializar em Direito Canônico e servirem, tanto como professores, como também como oficiais nos tribunais eclesiásticos. Porque, para poder exercer essa função, nos tribunais eclesiásticos, supõe uma pós-graduação. E é com muita alegria que nos considera essa possibilidade e que agora nós abrimos aqui esse convênio entre o Instituto do Rio de Janeiro e aqui em Goiânia, com a Arquidiocese, essa nova frente proporcionando aqui no centro-oeste mais essa presença de pós-graduação, que vai ajudar muitos aqui, em especial os casais, as pessoas que querem realmente resolver essa questão matrimonial, a dinamizar os tribunais eclesiásticos principalmente, mas também aprofundar o Instituto de Direito Canônico. Dorani, o senhor salientou que é uma pós-graduação aberta aos leigos também. Qual a importância do leigo fazer um curso como esse? Nos tribunais eclesiásticos, nós temos tanto sacerdotes religiosos e leigos. Aliás, em geral, temos mais leigos do que sacerdotes e mais eclesiásticos, que são especializados no Direito e que se especializam em Direito Canônico após também um breve curso de Teologia. Então, a Igreja está aberta a todos, especialmente aos leigos, para que exerçam as funções e possam também trabalhar com a Igreja e na Igreja para essa missão. Muito obrigada, Dorani. Para saber mais sobre o curso de mestrado, é só entrar em contato com o Secretariado para a Ação Evangelizadora. Até mais. No programa passado, tratamos na direção espiritual sobre a virtude da prudência sob o aspecto de sua natureza. Ela é uma virtude moral e sobrenatural, que inclina a nossa inteligência para escolher, em qualquer circunstância, os melhores meios para atingir os nossos fins, em conformidade com o nosso fim último, o próprio Deus. Hoje vamos falar da prudência sob o prisma da necessidade. A prudência é necessária para o nosso governo pessoal, ou seja, para a nossa santificação. Definitivamente, é ela que nos permite evitar o pecado e praticar as virtudes. Para evitar o pecado, é necessário conhecer suas causas e ocasiões. É exatamente isso que faz a virtude da prudência. Ela sugere os melhores meios que se deve tomar para acabar ou pelo menos diminuir as causas do pecado. Também nos ajuda a propor uma estratégia para obter melhores resultados na luta contra as tentações. Sem esta prudência, cometeríamos inúmeros pecados. Para praticar as virtudes e assim facilitar a nossa comunhão com Deus, a prudência é extremamente necessária. Podemos comparar as virtudes como um carro que nos conduz a Deus. A prudência, por sua vez, se compara ao motorista que guia o carro. Ela é como os olhos de nossa alma. Nos ilumina para ver o caminho que se deve seguir e os obstáculos que se deve evitar. A virtude da prudência é necessária para o exercício de todas as virtudes, das virtudes morais, nas quais devemos nos conservar no equilíbrio, evitando os excessos contrários. Ela também é necessária para o exercício das virtudes teologais, que se deve praticar em tempo oportuno e por meios apropriados nas diversas circunstâncias da vida. Nesse modo, podemos dizer que compete a prudência investigar quais são os perigos que ameaçam a fé e os meios para afastá-los. O modo como podemos cultivar essa fé e praticá-la. Como devemos conciliar a confiança em Deus com o temor dos juízos divinos, evitando a presunção e o desespero. É necessária também verdadeira prudência na prática da caridade fraterna. A virtude da prudência é ainda mais necessária para o exercício de algumas virtudes que parecem contraditórias, como a justiça e a bondade, a doçura e a fortaleza, a austeridade e o cuidado legítimo com a saúde, a dedicação ao próximo e a castidade, a vida interior e as relações com o outro. Convido você, nesta semana, como exercício espiritual, refletir sobre a necessidade da virtude da prudência no seu cotidiano. Em sua oração, peça ao Espírito Santo que o auxilie na vivência desta virtude e, movido por Deus, procure os meios para praticá-la em sua vida. Música Música Ovos Josidite. Qualidade e saúde para sua vida. Preview. E no próximo sábado dia 12 tem reunião mensal de pastoral com o tema Dízimo no Centro Pastoral Dom Fernando às oito e meia. Preview. Hoje damos início a série de reportagens sobre os dogmas marianos. Na primeira reportagem você vai aprofundar no mistério da Imaculada Conceição de Maria, sua história e relevância espiritual. Maio é o mês que a Igreja dedica à Santíssima Virgem Maria. Neste capítulo, Monsenhor Lino da Lapotza vai nos ajudar a compreender a importância e significado dos dogmas marianos. A partir da revelação bíblica, ela pega algumas verdades que são fundamentais e diz que esta é uma verdade que todo católico tem que aceitar, ou assumir, ou viver. Porque são verdades fundamentais na revelação que Jesus e todos os autores sagrados viveram manifestando, inspirados por Deus. Para que todo mundo pudesse ter um contato com Deus por meio desta revelação que são os dogmas. Os dogmas são verdades reveladas e incontestáveis. Todo cristão, fiel à Igreja Católica, assente a eles com liberdade. Dentre tantos, temos os dogmas marianos, que situam Maria Santíssima em uma posição singular no plano de salvação. Que é a mãe de Jesus Cristo, né? Então, uma pessoa que deve ser acolhida, aceitada, amada e acreditada com toda a fé dos bons cristãos, né? Então, Maria, sendo escolhida por Cristo, por ser a mãe dele, né? Então, ela se apresenta a nós também como a pessoa da máxima confiança, né? Maria, e a respeito disso, tem algumas verdades que se referem à pessoa, à personalidade, às características, às virtudes de Maria também, né? Então, ela é mãe de Deus, ela é concebida sem pecado original, né? Ela é mãe de Cristo. Então, ao mesmo tempo, é uma mulher como outra mulher. Só com essa particular característica, esse privilégio particular de ter sido concebida sem pecado original. Por que isso? Porque ela devia dar a luz ao Filho de Deus, então não podia ter nenhum defeito nela para poder ser a mãe daquilo que é Deus, né? Jesus Cristo, né? Neste tempo, temos a oportunidade de renovar o amor, fé e devoção à Santa Mãe de Deus. O dogma da Imaculada Conceição nos ensina que, na Virgem Maria, começa o processo de renovação e purificação de todo o povo. Nesta pessoa que nasce de Adão e de Eva, uma pessoa é preservada, Maria. E a Igreja faz uma declaração. O Papa Pio IX, no 1854, declarou e assinou este dogma de fé. Maria foi concebida sem pecado original. Maria é imaculada desde a sua concepção. No dia 11 de fevereiro de 1858, a Virgem Maria, Mãe de Deus, se apresenta para uma menina camponesa como a Imaculada Conceição. Quatro anos depois, no ano 1858, aconteceu aquele episódio em Lourdes. Uma menina semi-analfabeta, que era uma menina de Deus, uma menina pura, uma menina santa, podemos dizer, pobre e doente também, né? Ela sofria de tuberculose ou outras doenças polmonares, né? Mesmo assim, ela ia catando lenha num mato em Lourdes, né? E, em certo momento, uma luz aparece numa grota e ela fica encantada. É a Nossa Senhora que aparece. Bernadette fica encantada, talvez ela estava rezando o terço, que tinha uma fé, né? Mesmo que pobre e doentinha, né? Então, em esta aparição, ela dizia, que é Maria, né? Ela fala, não, não, que não se assustasse. Mas quem é você? E a imagem responde, né? A aparição responde, que Jesus, que Jesus é a Imaculada Conceição. Que eu sou a Imaculada Conceição. Chegamos ao final de mais um Encontro Semanal. Você pode assistir essa e outras edições no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. E também pode acessar as nossas redes sociais. Nos vemos na próxima semana no nosso Encontro Semanal. Deus te acumule de bênçãos. E até mais. Onde tu passas, floresce o deserto. O teu olhar faz abrir o céu. Onde tu estás? No próximo programa, você vai assistir a segunda reportagem da série Os Dogmas Marianos, sobre a Virgindade de Maria. E no quadro Arquidiocese em Movimento, o lançamento da Jornada da Cidadania. Participe você também do programa Encontro Semanal. Todo sábado, às 8h30 da manhã e às 17h, aqui na PUC-TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia. A vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.